O seguinte, os soviéticos jogavam pelo empate, mas saíram na frente. Ivanov cruza da direita, a defesa uruguaia fica procurando a bola e Maikin faz um empate. Conseguiu empate já no segundo tempo. Na cobrança de falta, a bola saura para a sacia. Os uruguaios partiram para cima e quase marcaram em duas oportunidades. Legenda por Sônia Ruberti